Levanta-te, Jerusalém, salve às alturas e vê a alegria que vem do teu Deus. Aleluia! Levanta-te, Jerusalém, salve às alturas e vê a alegria que vem do teu Deus. Aleluia! Me abençoaste, Senhora Vossa Terra, restauraste os destinos de Jacó. Perdoaste a culpa do vosso povo e esquecestes todos os teus pecados. Levanta-te, Jerusalém, salve às alturas e vê a alegria que vem do teu Deus. Aleluia! Gostei-nos, Senhor, a Vossa misericórdia. Gostei-nos, Senhor, a Vossa misericórdia. Gostei-nos, Senhor, a Vossa misericórdia. Levanta-te, Jerusalém, salve às alturas e vê a alegria que vem do teu Deus. Aleluia